E a bola já tá rolando aqui no Centro Esportivo Ayrton Borges da Silva, Flamengo e Tocantins correndo atrás da bola, lembrando que o time do Tocantins tem que reverter um resultado de 2 a 0 do William Paulino, perna direita vai pra cobrança e levantamento, sai o goleiro Gustavo, dá um soco na bola, afasta o perigo. E o sol é forte aqui no Centro Esportivo Ayrton Borges, bateu de fora da grande área, defende Roger, pintou o cruzamento, a bola passa na boca do gol, sai pela linha de fundo, vem novamente o Tocantins agora com o cafezinho, enfiada de bola ali dentro da grande área, vai pintar o gol do Tocantins, chega o Roger pra fazer a defesa. Aqui continua 0 a 0, vem o time do Flamengo, vai pintar o gol, defesaça do goleiro Gustavo. Sobra a bola ainda pra equipe do Tocantins lá pelo lado esquerdo, vem com o cafezinho pro Adriano, Adriano tenta com o Michael, vai pintar o gol, desequilibrado, bate pra fora. Chegou o Adriano, dominou a bola em cima dele também, o jogador que é o Douglas, fez a finta pra cima dele, puxou pra lá pra cá, perde a bola o Adriano. Douglas chega pra fazer a proteção e sai jogando, mas sai jogando errado, dá de graça pro Juninho, conseguiu o cruzamento, desequilibrado, chegou ali o Michael, olha a sobra que o jogador ali, Adriano não consegue bater pro gol. O Tocantins recupera, tenta ali pelo lado direito com o jogador, cai ali, o estatua, a bola chegou, ele dominou, fez o giro, cruzamento dentro da grande área, olha o gol. Gol! Alemão! Tocantins! Escanteio William Paulino com a perna canhota, bateu, defesaça do goleiro Gustavo na sobra, olha o gol! Gol! David! Flamengo! Batata abriu lá pela direita, vai tentar o cruzamento dentro da grande área aqui do segundo pau, Carlinhos Tatu, ajeitou a bola, é pro Edinho, a bola sobra dentro da grande área, vai pintar o gol e é gol! Gol! Do Tocantins! Salaminho, salaminho! Olha o toca cruzamento, sai o goleiro Roger pra fazer a catada. Vai trabalhando pelo meio, pro Batatinha e pra Carlinhos Tatu fez o giro, vai bater pro gol, defesaça do goleiro Roger! Vai trabalhando a bola, puxou pro meio, fez a finta no guininho, tocou a bola ali com o Batatinha que abriu lá pela direita com o Gil Bahia que vem ali como se fosse o meio atacante, a abertura ali na linha de fundo, a bola passa! É muito triste ver essa torcida, todo mundo sair daí cabisbaixo, e nós também jogadores, nosso presidente, batalha muito fora de campo, e fez mesmo não conseguimos sair com a classificação, mas é isso mesmo, é lutar e fazer um bom time pro próximo ano e a luta. Na hora decisiva aí, nosso time veio e cresceu bastante aí, que nada mais glorioso aí que a gente conseguiu essa classificação aí em cima do Tocantins, que era uma bela equipe também, né, que tava aí um dos favoritos a ser campeão. Agora, assim, é pensar na final, né, preparar o time aí, psicológico aí, a cabeça, e encarar o Rio Branco agora na final. Teremos que buscar o resultado de novo, sabemos da dificuldade, mas esse grupo é capaz em relação a fazer isso. Nós temos a plena convicção que iremos fazer dois grandes jogos de novo contra o Rio Branco. Tchau, tchau.